Se liga com a gente, vamos escalar os dois times? Começando pelo time da casa, a equipe do Joinville, o técnico é o Daniel Júnior. Ele manda a quadra, William, goleirão número 3. 44 para Machado, 17 Evandro, 20 Xuxa e 16 para Genaro. Vamos escalar também a equipe do Blumenau. Xande Melo é o técnico. Ele escala Dudu no gol, número 1, meia dúzia para Éder, 21 Mika, 8 Rude, 5 para Daniel. E arbitragem para o jogo de... Está valendo para você que é fã de futsal Joinville e Blumenau. Você vem com a minha narração, Guilherme Magga, os comentários do nosso CAC campeão mundial, Sandrinho. Hashtag LNF 2021 para você participar, mandar a sua mensagem. Você é muito querido no meio do futsal, viu, Sandrinho? Nunca vi ninguém falar mal de você, pelo contrário. Olha a chegada do Blumenau! Gol! Do Blumenau! Rude! Abrindo o placar em Joinville! Deu bobeira o Joinville! Passa errado! Aí o Rude agradeceu o presente. Na saída do Willian, ele tocou por entre as pernas do goleirão do Jack para abrir o placar. Rude! Um para o Blumenau, zero para o Joinville. O Twitter está no cantinho direito ali, ó. A hashtag, só twittar, colocar a hashtag, a gente bota você no seu posto. Olha o chute de Zil! Gol! Gol do Joinville! Xuxa! No chute do Willian, direto para o gol. Estava lá o Xuxa para desear de cabeça. Empatar o jogo no Centro Eventos, Carl Hansen. Um para o Joinville, um também para o Blumenau. Xuxa! Por vários ângulos para você, o gol de empate do Jack! 4 e 31 para terminar o primeiro tempo. João Silveira, vem na bola, para o gol! Gol! Gol do Joinville! É o gol da virada do Jack! João Silveira, no cantinho! Para virar o jogo no Centro Eventos, Carl Hansen. Dois para o Joinville, um para o Blumenau. João Silveira! Então, um grande abraço para o Miro e para toda a família dele. Vamos juntos com o segundo tempo de jogo direto de Joinville para você. Está valendo para você que é fã de futsal. Dois Joinville e um Blumenau. Participe você também, mande sua mensagem no Twitter, hashtag LNF2021, para fazer a transmissão conosco. Você está com a minha narração, Guilherme Maia. Botar a cabeça no lugar, se acalmar e jogar futsal, porque isso aí ele sabe fazer, ele sabe fazer muito bem. Guilherme Dizinho! Gol do Joinville! Evandro! Mais uma vez, um gol que sai dos pés do boleiro William. Ele abre e faz o chute. E o Dizinho do Evandro, anotando o terceiro gol de Joinville. Essa não deu para o Dudu. Evandro! Três para o Joinville, um para o Blumenau. Eles se movimentam muito bem. Estão sempre dando opção para o homem que tem a bola. Aí, uma tabela do Caio, do Daniel. Olha a chegada do Joinville! Vintou o quarto! Gol! Do Joinville! Genaro! Ele se isola na artilharia da Liga Nacional de Futsal. A briga pela bola do Daniel, valeu demais. Ele ficou com ela. E isso arrolou para Genaro guardar o dele. Ele prometeu dois hoje, hein? Um já está na conta. É o artilheiro da LNF 2021. Genaro! Quatro, Joinville. Um para o Blumenau. Genaro! Genaro que, como você disse, agora se isola na artilharia da Liga, né? Ele prometeu dois no início da transmissão. No fundo. Entrou o goleiro Linha agora ali, o Alan. Nada feito para o Blumenau. Pode pintar o quinto! Gol! Gol! Do Joinville! Colocou o goleiro Linha. A equipe do Blumenau. Só que deu ruim, né? Perdeu a bola. Aí, o Joinville se aproveitou da situação com o Caio, que foi esperto. Meteu por cobertura para fazer o quinto gol do Joinville. Cinco para o Jack, um para o Blumenau. Caio! Um erro de passe, né? O Daniel foi forçar um passe na diagonal. O Caio atenta.